Vamos lá, a família de um adolescente de 17 anos, diagnosticada com leucemia crônica, pede ajuda. A doença não tem cura, mas pode ser controlada com um medicamento que custa cerca de 7 mil reais a caixa. O pai já entrou com um pedido no Ministério Público de Santa Luzia, onde a família mora, tem que ser no domicílio. E isso para tentar conseguir o tratamento pelo SUS, mas ainda não teve retorno. Acompanhe comigo, Minas Gerais. Isadora descobriu que tinha leucemia crônica há 3 meses, por acaso, durante um exame de rotina. E o exame deu alteração muito forte, alteração muito discrepante no sangue. E a partir daí, a gente teve que ir no médico e já foi internada com o diagnóstico de leucemia. Depois que recebeu esse diagnóstico, a Isadora também recebeu a informação de que vai precisar manter um tratamento por toda a vida. E é com esse remédio aqui, uma caixinha dessa, que está na minha mão. Na farmácia, varia de 9 a 20 mil reais, dependendo do laboratório aí que entra a luta de toda a família, inclusive da mãe, que tenta esse tratamento pelo SUS, né Elia? É isso aí, né? A nossa luta é essa. Com exames e diversos laudos nas mãos, o pai de Isadora já entrou com recursos em vários órgãos públicos, pedindo o tratamento pelo SUS. A ansiedade nossa mesmo é para que resolva isso logo e que ela consiga uma vaga, né, de que a gente tem direito, para a gente ficar mais tranquilo, né? A família, que começou uma luta há três meses contra a doença, agora se vê em outra batalha, na corrida contra o tempo. Fico naquela luta, o coração fica assim, deslacerado mesmo, porque quando vieram me falar que sua filha tem leucemia, não sei se você possa imaginar isso, sua filha tem câncer, e aí? Você imagina sua filha morta. O tratamento segue com a ajuda dos amigos, que fizeram uma campanha na internet para comprar o medicamento. Enquanto isso, a mãe faz um apelo às autoridades. Que seja justo, que as pessoas sejam justas com esse tipo de tratamento, não só com outros, mas principalmente com esse, porque é o que eu estou vivendo, que as pessoas consigam, não somente ela, que através dela outras pessoas também possam conseguir também estar resolvendo esse problema que é o problema da saúde. Pois é, Minas Gerais, olha, nós fizemos contato. Se você quiser ajudar, obviamente, a Isadora, pode contribuir pelo site www.vaquinha.com.br barra, vaquinha barra, ajude, traço, a, traço, Isa. Nós entramos em contato lá com o Ministério Público, e um oficial informou para nós que aguarda o restante da documentação necessária, que o pai tem que trazer, não é isso, Gabi? Assim que tiver com tudo isso em mãos, ele vai fazer um ofício solicitando à Prefeitura e à Secretaria a gratuidade dos medicamentos. O ofício leva em média de um ou dois dias para ficar pronto, já a solicitação junto à Prefeitura, um tempo de 20 dias. Eu peço encarecidamente à Prefeitura de Santa Luzia que possa atender. E eu quero falar com a Isadora, que está me assistindo agora. Isadora, eu tenho um amigo lá em Muriaé, que ele se chama Antônio José da Mata. Há alguns anos atrás, talvez 15, 20 anos, ele foi diagnosticado também com leucemia. E eu posso dizer para você com todo carinho, ele está firme, ele está forte, é um grande empresário, se tratou, se cuidou, correu atrás, e é um amigo muito querido, uma pessoa que eu amo muito. Sou Antônio José da Mata. Ele que falou comigo uma frase que eu uso muito assim, ele disse, Stanley, nós estamos entrando numa guerra hoje, eu e você. Eu estava começando a advocacia, ele disse, nós estamos entrando numa guerra, eu e você. Vamos provar para todo mundo que dois sacos vazios conseguem parar em pé? Sou Antônio José da Mata, está aí, paramos em pé, eu e o senhor. Isa, você também vai. Agora vem cá.